Eu tenho um pouco mais de um som que eu não tenho. Eu tenho um pouco mais de um jeito que eu tenho. Eu tenho um pouco mais de um homem que me ama. Mas eu tenho um pouco mais de um homem. Aê! Vamos voar pelo céu! Estão prontas pra se divertir no sol de Miami? Sim, é Miami! É! Vamos ostentar, meninas. Isso é muito legal. Vocês vão se divertir muito hoje. É, hoje a gente vai voar pelo céu. Tomara que nada estoure por aí. Oh, verdade. Estamos em Miami, bebê! A gente voltou com todo o nosso chá. Las gatas em Miami! Las gatas em Miami! Ui! Depois do sucesso na Swin Week de Miami ano passado, a gente queria aproveitar toda aquela energia. Alugamos uma casa aqui e vamos dividir nosso tempo entre Connecticut e Miami. Nossa meta pra House of Eleven é alcançar o próximo nível. A gente quer voltar pras lojas onde a gente já vendia antes. Então temos que atacar enquanto a espada ainda está quente. É isso aí, bebê! Dois é melhor que um. Olha esse iate! Da hora! Com certeza esse é melhor do que o do George. Ah, é! O barco de pesca! Menos estressante, com certeza. É! Você precisa achar um cara que tenha um iate. É isso aí, meu bem! Fiquei com o George durante dois anos. Ficamos noivos e eu ia entrar na igreja. Eu ia dizer sim pra alguém que eu amava mesmo. Desde o rompimento com ele, não tem sido fácil. Que estar numa cidade nova, num ambiente diferente, focando no progresso da House of Eleven... Agora acelerou! Beleza! Aí vamos nós! Ô, Jesus! É! Gente, Miami! Opa! Gente! Amo vocês engraçadas! Uh! Uh! Socorro, mamãe! Eu tô muito feliz que a minha mãe e a tia Stacy têm outra casa em Miami, porque eu sei que é pra elas correrem atrás dos objetivos e a gente só quer o melhor pra elas. Sem falar que Miami tem muito mais emoção do que Connecticut, com certeza. Miami é meu lugar preferido no mundo. Meninas, vou começar a arrumar vocês. Você primeiro. Não, você primeiro. Como tão se sentindo? Tão animadas? É agora ou nunca, né? É isso aí. Eu tenho mais uma perguntinha. Eu preciso saber a diferença de peso entre vocês. Pra poder balancear essa barra. Eu não sei. Eu acho que a gente tem o mesmo peso, né? O mesmo peso? É. 45... Os 46 quilos? É. Legal. É isso aí. Eu sou a gêmea menor. Eu sou a gêmea menor, com certeza. Ah, você tem um quilinho a mais. Gente, eu só falei um quilinho. Olha, eu sou mais alta que você, certeza. Uns dois centímetros e meio. Tá, tá. Vai. Talvez um pouco mais, viu? Legal. Estão prontas? Nós vamos voar feito águias, desbravando o céu! Vamos voar! Vamos voar! Vamos voar! Ai, vou rezar! Ai, gente! Vamos lá! Ai, meu Deus! Tá alto! Tá alto! Tá alto! Tá alto! Ai, gente! Ai, elas ficam tão pequenininhas balançando lá em cima. Miami! Miami, baby! Tudo bem aí, meninas? Tudo ótimo! Estamos tentando aqui! É! Somos duas águias gêmeas, subindo bem alto no céu! Voando bem alto. Só que se a gente cair... Aí, ferrou, né? Bom, talvez não, porque a gente tem... Os peitos... Boias! Ai, meu Deus! Ai, Jesus amado. Os tubarões vão arrancar os seus pés. O que que é? Beleza, menina. Tem tubarão aqui? É isso? O que que tem aqui, gente? Ai, a gente quer descer. Tem tanta coisa pra fazer aqui em Miami e eu não vejo a hora de vivenciar todas as nossas aventuras. Esse vai ser o maior e o melhor ano pra gente. A gente quer subir até o topo. A gente vai ostentar. Você vai ver a gente voando pelo céu, bebê. Isso aí. Águias. Feito águias. Pelo céu. Feito águias pelo céu. Pelo céu. Oh, yeah. É isso aí, meu bem. Não vem derrubar a gente, não, porque a gente só vai subir. Ai, Deus. Minha bunda, minha bunda, minha bunda, minha bunda. Como é que foi? A gente conseguiu. Toca aqui. É. Eu tô aqui em Connecticut pra levar as roupas da Darcy, da Stacy, pra levar alguns móveis pra Miami. Tem tanta caixa, eu vou levar o que der e torcer pra elas ficarem satisfeitas, né? E aí? Ainda nisso? É, ainda nisso. Você vai hoje à noite ou amanhã de manhã? É, eu vou hoje à noite. Com o meu motorista. O Mike, né? É, o Michael Benz. Vai ser uma viagem longa e cansativa, hein? Longa pra caramba. São três, quatro dias. Tá, eu vou começar a levar, então. Bom, tá tudo aqui nessa... É, tá tudo aqui nessa parte, ó. O amigo das meninas, o Michael Benz, tá vindo com um caminhão pra me ajudar com as caixas porque eu não tenho habilitação. Ele é um cara bacana e eu agradeço ele querer ajudar, mas é que ele tá duas horas atrasado. Esse cara, ele tá chegando agora? Ele tá muito atrasado, né? Ele demorou pra pegar o caminhão. Ele foi buscar o caminhão, não foi fabricar, né? Eu gosto do seu estilo, gosto muito. Bora pôr o pé na estrada. Grande Mike. Bom te ver. Bom te ver. Que horas são, cara? Tá na hora que você me dá um abraço. E aí, garotão? Tá na hora de... Tá bonitão, hein? Tá na hora de abraçar essas caixas aí, né? Vamos nessa, vambora. Ficar 24 horas com o meu parça é uma coisa especial, é lindo, não é não? Bom, então eu fiz isso aqui pra nossa viagem. Não é só uma viagem, é broderagem. Fala junto comigo, senão não funciona. Pronto. Não é uma viagem, é broderagem. Gostei da ideia. Da próxima vez só chega mais cedo. Minha preocupação é essa, né? Ô, rapaz, seja bem-vindo a Miami, hein? Que negócio é esse? Olha, tá tudo aqui, ó. Esse é o lado da Darcy, né? É, o lado dela. É claro que é, cara. Onde vão afiar essas coisas no apartamento? Eu acho que não tem espaço. Não, não tem, não. Eu não vou levar isso, não vou levar isso e também não vou levar isso. Tá na hora da purificação. Vamos purificar o caminhão antes dele sair. Pra tudo isso aqui, chega lá em segurança. Por que você tá fazendo isso, cara? A gente tem que purificar antes de sair. E o que diz aí? Pra chegar em segurança, mano. Isso é maconha, não é? Tem só uma caixa com o seu nome. Valeu, Mike. E Deus te abençoe. Tá, que Deus os proteja e tomem cuidado. Valeu. Valeu aí, Mike. Não vão chorar, hein? Eu entendo por que a Darcy e a Stacey acham que é uma boa se mudar pra lá. Ter outra casa em Miami vai ajudar na empresa, claro. Mas eu espero que elas mantenham o foco e que não se percam na noite agitada de Miami. Porque às vezes as decisões delas não saem como imaginaram. Me avisem quando chegarem. Beleza. Se cuidem. Ai, ai, ai. Vá, mulher. Ai, 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 peraí. Meu troço não funciona aqui. Que troço? Gente, socorro, 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 socorro. Ai, 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 ai. Você tá fazendo mal? Cansei, cansei disso. Coloca aí, ó. Eu vou deixar aqui. Isso. Tô nem aí, gente. Isso é corrente. Ave Maria. Ufa. Corre. Que fome. E eu tô suando. Tô animada pra ver a Leslie. Ai, eu não acredito. Como é bom ver vocês. Oi, amor. Suas lindas. A Anico e a Aspen tiveram que voltar pra Connecticut. A gente foi encontrar uma amiga nossa, a Leslie, que a Shannon apresentou. A gente ama a Leslie. Ela é divertida e super gostoso estar na presença dela. A gente se conheceu e a conexão foi na hora. É, foi na hora. Ai, amiga. A gente chegou e eu comprei esse chapéu. Olha isso. Olha que legal. Oh, ficou bom pra você, hein? É. 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 Obrigado.